O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós Senhor, naquele tempo. Tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genizaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes, deitados em suas macas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças. E pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, filhas, amado povo de Deus, neste santuário, Padre de Lom, minha saudação. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação. O texto de hoje, ele é forte. E se você prestar bem atenção no texto do Evangelho, é uma resposta a todas as nossas angústias. E um ponto de chegada para o nosso barco à deriva. Diz o texto que Jesus e seus discípulos, atravessavam o mar da Galileia. Sempre atravessia. E se você olhar no Antigo Testamento. Nós falávamos, há pouco, quem acompanhou no rádio o programa Experiência de Deus? No rádio, na TV. Quem não acompanhou, pegue a tarde. Nós estamos no livro de... Josué. Antigo Testamento. Nós ficamos um tempão no Novo Testamento, não foi? As cartas de Pedro, as cartas foram maravilhosas. Agora nós estamos no Antigo. E nós falamos de um momento, Josué. Aonde o povo, lá no Êxodo, fez, guiado por Moisés, a travessia do Mar Vermelho. Mas o povo pecou. Hoje, quem acompanhou pelo rádio, fala de uma outra travessia. Falamos sexta e sábado. Sexta. Foi a travessia do Rio Jordão. Quando o povo, depois de peregrinar quarenta anos pelo deserto, chega, Moisés deslumbra a terra prometida, mas não entra. Josué, com os seus doze, as doze tribos, passam o Rio Jordão e entram em Canaã. No texto de hoje, capítulo 5, do versículo 1 a 12, de Josué. Fala que o povo celebra a primeira Páscoa, comendo os alimentos da terra prometida. E a grande circuncisão do novo povo de Israel. Por que que eu estou falando disso? Travessia. No novo testamento, Jesus faz também travessias de um lado para o outro. E sempre, a travessia é sinal de mudança. Libertação. Experiência profunda com Deus. Foi nos gadarenos. Depois, acontece a outra travessia no mar agitado. E hoje tem uma travessia, onde Jesus sai de um lado, vai para o outro e se encontra com doentes. Com doentes. Com todo tipo de enfermidade. E diante desses doentes, há uma atitude. Uma atitude de Jesus, que quando o reconheceram, Jesus acolhe. Jesus acolhe os machucados. Jesus acolhe os machucados no espírito, os machucados socialmente, os machucados no corpo. Jesus tem muita compaixão dos doentes físicos. Mas lembrando que, toda a ação de cura de Jesus, ela é uma ação messiânica. Eu sou o Salvador. Não é a cura pela cura. Fazia parte da promessa. Eis que vos mandarei aquele que curará vossas feridas. O Senhor das Santas Chagas. Filho. da cidade, do campo, dos povoados, levavam os doentes em tamanha quantidade, que chegavam a colocar nas praças. Hoje, já dia 1º de fevereiro, mas como a novena de Nossa Senhora de Lourdes, começou hoje no rádio, Eu disse a vocês, e insisto neste sermão, quando terminar a missa, coloque aqui, o nome da pessoa e a enfermidade que a pessoa tem. E acredite que ninguém é melhor, ninguém melhor do que Nossa Senhora, diante de Jesus, dizendo, meu filho, olha a enfermidade. Se os apóstolos apresentavam, se os familiares apresentavam e Jesus os atendia, Jesus curava, Jesus agia. Imagina um apelo da mãe, é por isso que eu digo que você que está em casa, pega teu telefone, não importa que parte do Brasil ou fora do Brasil, entra no site, mas não é assim, eu quero rezar por todos os doentes da minha família. Você vai dizer o nome da pessoa e qual a enfermidade e dizer, mãe, Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu a Bernadette, que fez a água surgir como um sinal, um sacramental em nossa vida, cure os enfermos, cure os enfermos. E diz o texto com muita simplicidade, que nas praças, nós que somos cheios de detalhes, de rubricas, nós que somos cheios de dificuldades, as pessoas só queriam tocar, olha a fé, olha a fé dessas pessoas, queriam tocar na veste de Jesus, diz o texto de hoje, e ficariam curadas. Marcos, capítulo 6, versículo 56, colocavam os doentes nas praças, e pediam-lhe para tocar, ao menos, na barra da sua veste, e afirma São Marcos, é uma afirmação, todos quantos o tocavam, ficavam curados. Vou repetir, porque a gente lida com uma fé desacreditada, uma confiança duvidosa, uma esperança minada, um senhorio do Senhor não pleno, todos os que tocavam desmarcos, confirma, ficavam curados. Mas não é assim, padre, não é assim o quê, meu filho? Se a palavra de Deus é clara, o que nos falta é fé, entrega, confiança, certeza, 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 certeza de milhares de peregrinos, que quem vai a Lourdes, fica impressionado, e você se pergunta, meu Deus, como é que uma pessoa dessa, com soro, com médico do lado, com paramédico, numa cadeira de roda, outros na maca, se dispõe a pegar trem, e vir aqui em Lourdes, para quê? Tem tantos médicos melhores, porque que esse povo, que está à beira da morte, vem aqui, e vão? Fé. Por isso, eu abro essa campanha nacional, que eu disse, se a novena vai terminar, quarta-feira de cinzas, tudo bem, tem carnaval no meio, mas, alegremos-nos na fé, o mês inteiro, a Nossa Senhora, a mesma fé, que levou uma menina, uma menina, no sul da Itália, ali na região da Sicília, Ágada, alguns dizem, Ágata, é Ágada, como nós pronunciamos, inclusive, tem uma cunhada, com esse nome, temos uma grande colaboradora, Tia Ágada, ministra, e meu Deus, que mulher, envolvida, com os associados, mas, Santa Ágada, ela disse, eu ofereço a minha vida, ao nosso Senhor, muito bonita, eu ofereço a minha vida, mas, a castidade dela, foi colocada à prova, e essa mulher disse, não, eu sou do meu Senhor, Santa Ágada, que foi o que me encanta, e quem foi, eu tive o privilégio, são carinhos de Deus, de estar, no túmulo dela, ela influenciou, o mais interessante, de tudo isso, é perceber, que toda uma península, todo um continente, a tomou como exemplo, de perseverança, até o fim, até anos depois, uma menina, que era de Siracusa, Luzia, a famosa, Santa Luzia, foi visitar, o túmulo de Santa Ágata, e disse, eu quero, me entregar, como ela, a Jesus, também morreu, martirizada, alguém vai dizer, um telespectador, alguém que está aqui, mas, é uma questão, de castidade, costava ela ter, se custava, muito, a castidade, é o enfrentamento, direto, a Satanás, seja, a castidade, no matrimônio, a castidade, na vida, de um padre, a castidade, na vida, de uma religiosa, é o que mais, incomoda o diabo, tanto que, uma das videntes, Lúcia, escreveu, a grande batalha, do diabo, é contra, a castidade, aí você vai dizer, castidade, deve viver o padre, sim, uma religiosa, está aqui, Vanzélia, minha saudação, nossa queridíssima, Deus sabe, o quanto, o diabo, influencia, e tenta destruir, a castidade, na vida, de uma religiosa, de um sacerdote, mas, e a castidade, no casamento, você acha, que não, não existe, o grande desafio, uma pessoa, infiel, cedeu, ao diabo, Santa Lúcia, não, não é santa ainda, a vidente Lúcia, um homem, casado, infiel, fez o pacto, com o diabo, uma mulher, casada, infiel, abre, uma brecha, e vale, para o padre, e vale, para uma religiosa, por isso, Santa Águeta, é um exemplo, pela fé, pela fé, que a move, pela fé, que a faz, aceitar, o martírio, aceitar, ser colocada, sobre brasas, aceitar, ser humilhada, é a fé, desse povo, as praças, cheias, e o povo, dizia, ele não vai, dar conta, uma praça, cheia, mas se eu, tocar, e Marcos, diz, ficavam, curados, meus irmãos, nós, acreditemos, nesta palavra, acreditemos, nessa, testemunho, de um evangelista, acreditemos, naquele, que viu, e tendo visto, escreve, acreditemos, na profecia, diz, Isaías, eu vim, para curar, os enfermos, gostaria, que cada um, colocasse, a sua enfermidade, agora, todos, nós, as temos, seja, física, seja, espiritual, seja, uma enfermidade, emocional, peça, Santa Ágada, Nossa Senhora, de Lourdes, peça, Jesus, que seja, generoso, para comigo, que eu, seja, curado, insisto, que você, pense, em alguém, que esteja, doente, e diga, mãe, eu, acredito, que Deus, revelou, aos médicos, a cura, mas, que acima, de todos, os médicos, da terra, está, o Senhor, pessoas, que estão, agora, com câncer, em casa, pessoas, que você, sabe, que, se, recomendaram, as, orações, que, estão, com, leucemia, pessoas, que, estão, desenganadas, que, estão, fazendo, hemodiálise, pessoas, que, estão, agora, e, eu, quero, que, você, intercessores, vem comigo, em, oração, vamos, rezar, diga, os, nomes, nossa, senhora, eu, abro, essa, semana, em, súplica, por, esses, doentes, Jesus, Senhor, das, santas, chagas, aumente, a, nossa, fé, santa, agata, dá-nos, a, perseverança, final, e, essa, fé, incorrupta, essa, fé, fervorosa, cure, cure, tire, tumor, tire, essa, esquemia, tire, esse, cisto, da, mama, eu, estou, citando, alguns, exemplos, para, que, você, faça, enquanto, vamos, ficando, de, pé, e, gostaria, nesse, momento, estende, a, tua, mão, Senhor, e, toca, e, quero, lembrar, filho, filha, atenção, amanhã, é, o, dia, da, novena, do, senhor, das, santas, chagas, e, os, ministros, agata, aqui, eu, estava, procurando, não, amanhã, os, ministros, na, porta, da, igreja, já, antes, das, onze, vão, estar, distribuindo, a, fitinha, das, santas, chagas, é, gratuito, então, vem, para, cá, vem, para, santuário, começar, esse, novo, novenário, nesse, espírito, eu, preciso, de, cura, senhor, eu, quero, a, cura, senhor, eu, não, mereço, mas, preciso, venha, começar, serão, nove, terças-feiras, eu, estou, aqui, onze, pouco, nós, vamos, começar, claro, nesse, espírito, de, cura, de, doença, mas, com, apelo, necessário, abençoai, santificai, minha família, quem acha, quem quer rezar, pela família, levante a mão, então, amanhã, é o primeiro dia, começar, esse ano, porque, ainda estamos, em fevereiro, senhor, das santas chagas, abençoai, e santificai, a minha família, senhor, das santas chagas, abençoai, e santificai, a minha família, senhor, das santas chagas, abençoai, e santificai, a minha família, mas, agora, eu volto ao texto, colocavam, os doentes, nas praças, se coloque, nessa praça, quem vem em casa, se coloque, nessa praça, onde Jesus, vai passar, pega, teus doentes, traz junto, e como diz o texto, pediam-lhe, para tocar, ao menos, da barra, da sua veste, e todos, quantos, o tocavam, ficavam curados, levante tua mão direita, e vamos interceder, agora, para que eu seja teu milagre, para que eu seja teu milagre, Senhor, levanta tua mão, e vamos rezar pelos doentes, estende a tua mão, e toca, nos doentes, hoje, Senhor, e cura, e cura, e estende a tua mão, e toca, diga o nome das pessoas, diga alto, o nome das pessoas, que estão doentes, tem alguém, que está doente aqui, diga eu, diga, toca, toca, nessas pessoas, que estão doentes, toca, Senhor, nessas pessoas, que estão, com alguma enfermidade, seja ela, o que for, Senhor, os que estão em casa, estende a tua mão, Senhor Jesus, vai pelos hospitais, vai, Senhor, pelas UTIs, vai, Senhor, pelos, vem, Senhor, tocar em mim, vem, Senhor, tocar em mim, de novo, vem, Senhor, tocar em mim, mais uma vez, vem, Senhor, tocar em mim, preciso tanto, preciso tanto, ser curado, de novo, preciso tanto, ser curado, mais forte, preciso tanto, ser curado, basta apenas, teu querer, para que eu seja, teu milagre, Senhor, para que eu seja, teu milagre, Senhor, Amém.